Revise, efeito crise, avise aos poucos Macabro no seneno, com veneno a ver de troco Arrasta preco, deixa em ela, é mais um puto na neblina Se rasteja, tem bandeja, veja bem o que tem na esquina Trap e caprita ou cocaína? Toxina! O que quer ter, se não tem, vem em breve, tá em cima Mãe chora, ora embora, se o dia bora, bora madrina Parte uma bola, show da hora, agora cai fora, se é forte pina Aquina é frenética, classique, só que já virou rotina Paga de doido, tá na moda, quantas meninas? No pulso, UGB, avulso, por aqui, será que expulso do planeta aquela eclipse?